SUAS é a sigla para Sistema Único de Assistência Social. É a política pública brasileira que organiza e coordena todos os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social no país. O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção. Proteção social básica, voltada para a prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio de programas e serviços que fortalecem os vínculos familiares e comunitários. Exemplos, grupos de convivência, oficinas, atividades culturais. Proteção social especial, destinada a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos, exploração sexual, entre outras situações. Exemplos, acolhimentos institucionais, centro pop, casas de passagem e serviços de proteção social especial. No SUAS, também há a oferta de benefícios assistenciais, prestados a públicos específicos de forma integrada a OS Serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. O SUAS também gerencia a vinculação de entidades e organizações de assistência social ao sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social e concedendo certificação a entidades beneficentes. Quer material para concurso em resumo e mapas mentais? Acesse Mapas Mentais Social. Link na bio.